Glória a Deus! Hoje é segunda, 7 de novembro, o nosso Devocional do Peregrino Rumo ao Céu. Essa segunda vai ser abençoada com o poder e o desembaraço do Senhor na nossa vida. E o tema do nosso Devocional de hoje, Jesus Cristo, o verdadeiro Mestre. Jesus, nosso Senhor, foi o maior Mestre de todos os tempos. Seu ministério envolvia curas, libertação de espíritos malignos e ensino. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando as sinagogas, pregando o Evangelho do Reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e Ele os curou. Mateus, capítulo 4, versos 23 e 24. Jesus, através de suas curas e libertações, manifestava o Reino de Deus. Hoje, Jesus continua operando e livrando. Nós, como sabemos, cedo ou tarde iremos partir desse plano. Nossa vida necessita estar sendo entregue a Deus, para que possamos viver uma vida em paz e com propósito eterno. No Reino de Deus não haverá mais as mazelas que temos nesse mundo caído. O poder de Jesus não se limitava a curar e expulsar demônios. Jesus, como vimos, percorria as aldeias ensinando. Jesus ensinava ao ar livre e também nas casas em que era convidado e nas sinagogas. Isso significa que existe um tipo de libertação que somente o ensino traz. Há muitos ensinos nesse mundo, alguns de grande valia, outros que devemos desprezar. Mas o ensino que realmente fará a diferença aqui e na eternidade é o ensino do Mestre e dos Mestres, o Senhor Jesus. Quantas e quantas pessoas poderiam hoje ter uma vida abençoada, em vez de ter uma vida atormentada, se dessem ouvidos aos ensinamentos do Senhor Jesus. O ensino de Jesus traz libertação de tantas dores na alma, traz a paz que necessitamos, a sabedoria que precisamos para viver. Não podemos dar mais valor às palavras de filósofos, psicólogos, psiquiatras, ou seja, de quem for, do que a de Jesus e seus ensinos. Não estou dizendo que psicólogos, psiquiatras, filósofos e pessoas em geral não possam agregar ensinos valiosos em nosso viver. Estou dizendo que o ensino de Jesus é prioritário e está acima de todos os outros. E se algum conselho contradiz o que Jesus disse, devemos desprezar tal conselho e seguir sempre o que Jesus falou. Ninguém nunca será mais sábio que é Jesus. Não podemos nos enganar com lindas palavras, mas que em seu bojo traz ensinos danosa saúde mental. Por isso, deixando sempre a palavra de Jesus falar mais alto, estaremos guardando a nossa mente de ser enredada em caminhos que se mostrarão destruidores mais à frente. O ensino de Jesus visa nos dar a saúde espiritual e mental em todos os momentos do nosso viver. O ensino de Jesus é transportado de forma sobrenatural pelo Espírito Santo ao nosso espírito, nos levando a experimentar de um poder espiritual maravilhoso que nada deste mundo poderia nos dar. Só o ensino de Jesus entra onde os recursos humanos falham. O ensino de Jesus penetra os maiores abismos, resgatando às pessoas o desespero e dando-lhes uma paz e alegria indizíveis. E isso só Jesus são os ensinos que podem nos dar. O ensino de Jesus está ao nosso alcance. Devemos alimentar nosso espírito diariamente. Assim como nosso corpo físico necessita do alimento, assim nosso espírito necessita do ensino de Jesus todos os dias. O ensino de Jesus não se resume a esta vida, mas também a vindoura na eternidade. Por isso só Jesus alcança o mais profundo do ser humano. Às vezes pensamos que o ensino de Jesus é impossível de ser vivido. Mas isso é um engano. O ensino de Jesus é para ser vivido e veremos que mais valeu a pena fazer o que Jesus ensinou do que seguir nosso ego. Lembre-se, o maligno quer dominar as pessoas. E ele procura fazer isso trazendo o ensino anticristãos. Por isso a única maneira de ser livre do mal é guardando os ensinos de Cristo. E para quem não sabe, a palavra discípulo significa aluno. Somos alunos de Jesus Cristo, mestre dos mestres. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que, de ficando uma casa, cavou, abriu profunda cova e lançou alicerce sobre a rocha. E, vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não pôde abalar por ter sido bem construída. Evangelho de Lucas, capítulo 6, peros 47 e 48. Que a casa da tua vida esteja bem construída, firmada na rocha que é Jesus Cristo. As tempestades vêm para todos, mas tua vida permanecerá de pé, pois está bem construída em Jesus Cristo. Antes de orar, quero dizer que só lamento aqueles que estão vendo que a casa de sua vida está desabando ou mesmo já desabou. E mesmo assim, a pessoa continua procurando ajuda em tudo e em todos, menos naquele que é a solução, que é o Senhor Jesus Cristo e seus ensinos resgatadores. O orgulho e a pretensão humana só irá fazer com que você vive entre escombros. Reconstrua a casa da tua vida. Alicerçado em Jesus Cristo, Estoremos, Deus Pai querido e amado, em nome do teu precioso Filho, Senhor, Jesus Cristo e fortalecido pelo Espírito Santo. Eu oro, Senhor meu Deus, eu quero ser afirmado sempre nos teus preciosos ensinos que estão contidos em Jesus Cristo, teu Filho. Espírito Santo, obrigado por transportar a palavra de Jesus ao meu coração. Rei dos reis, mestre dos mestres, obrigado por nunca ter me deixado. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu orei, glória a Deus, amém. O orgulho e a pretensão humana será fazer com que a pessoa vive entre escombros. Se você quer ter uma vida de reconstrução, se você quer ter uma casa da tua vida alicerçada e bem construída, viva na humildade, na dependência de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seguindo a ele e seus ensinos. Não ao orgulho, não aos ensinos deturpados. A única forma de ser livre do mal é estar junto de Jesus, para não ser cooptado pelo sistema maligno. Amém? O devocional do preguiado rumo ao céu de hoje ficou por aqui. Tenha uma segunda-feira abençoada e ela será em nome de Jesus. Vamos começar a semana debaixo de honra e a noite, a reflexão da noite. Até lá. Paz. Jesus te ama. Paz.